Se tem uma coisa que eu e ela tem de qual é o sentimental É a noite em claro, pensando em como matar mais um monstro Que bate na porta do quarto, as três pedindo pra entrar, pra escancarar Mas ela não quer abrir ferida pra enxergar Às vezes é melhor pintar, escrever é melhor dançar É assim que cura, é assim É assim que cura, é assim